Na verdade, eu acredito que essa tradição de não deixar nenhum tipo de objeto dos mortos é uma tradição um pouco temerosa e supersticiosa, na verdade. Vem de uma superstição, acreditava-se que os bens do morto pudesse vir, trazer algum tipo de lembrança, um retorno dele. Era uma ideia de medo, era muito comum, eu acredito, as pessoas queimarem as roupas, se desfazerem dos objetos que eles tinham. É verdade que hoje tem gente que faz o contrário, guarda como recordação, como memória das pessoas que faleceram. Meus avós, da linhagem da minha mãe, eles são cravo daqui do Murukupi, dessa região que hoje é a Vila dos Cabanas. Era essa região aqui que eles moravam. São artífices e alguns deles tinham um que tinha um talento incrível, ele era músico, Liberato Leal da Silva Cravo, meu avô. Ele tocava saxofone, talentoso. Tinha uma banda de música aqui na Vila do Murukupi. Então, quando tinha festa de santo e festas religiosas, eles tocavam. Chamavam a Banda dos Cravos. Aqui no São Francisco, tinha sempre a festa de São Francisco, que era no dia 3 de dezembro, eles fazem músicas e tinham bandas de música. Então, ele era um dos que fazia essas festas e fazia música de sopro. Era muito solicitada a banda dele, a Banda dos Cravos. E ele era um dos tocadores. Ele era compositor, sabia fazer partituras e tocava. Ele construía muitos registros musicais, mas naquela época acreditava-se que quando as pessoas morriam, deixavam seus materiais, poderiam causar algum tipo de assombração. E o incrível é que depois que ele morreu, os parentes, temendo que algum tipo de problema houvesse do retorno dele, acabaram queimando todas as partituras dele. E os instrumentos acabaram se deixando. Infelizmente, nenhum dos nossos ascendentes, descendentes, tiveram a mesma tradição de aprender música. Eu, realmente, como depois com o neto, ficava pensando assim, que seria muito legal se esses documentos, esse material, estivessem lá, para poder testemunhar essa fase e esse lado da família que, felizmente, não teve um desenvolvimento futuro. A gente acabou ficando no que ele fazia e não conseguimos, de fato, obter essa linhagem da tradição, da música na nossa família. Mas eu acho que aqui e acolá a gente tem bons ouvintes. A gente tem bons ouvintes.